Oi meu gente, bom dia Pra mim que é bom dia, né? São 10 horas da manhã Sabadão, tamo aqui na luta Aqui E tá até esquecendo de gravar já Beleza? Tamo colocando a madeira em cima Das colunas aqui Mostrar pra vocês aqui Não é fácil não, viu? Pesado Aí já coloquei uma Aqui em cima Uma coluna, né? Uma furada lá com o parafuso Onde eu Quando eu fiz a coluna Os parafusos eram tudo prontinho Tudo prontinho ali Já coloquei um Vou apertar essa porta agora Eu tenho isso aqui pra colocar Colocar até ali, né? Esse final de semana Eu ia colocar até ali Depois eu tirar E colocar Colocar a beira na parede aqui As partes mais difíceis que tem A minha mulher veio hoje Pra ajudar eu aqui Tá bom? Mais tarde eu mostro mais um Um pouquinho Da luta E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu mostro mais pra vocês, beleza, gente? Beleza, tchau, tchau. Um bom sábado pra todo mundo aí.